Planeta dos Macacos é uma franquia de ficção científica americana que teve seu primeiro filme exibido em 1968. A adaptação para o cinema foi um verdadeiro sucesso comercial e de crítica, iniciando ali uma série de sequências e derivados. A saga teve início com o romance francês La Planète de Singes, do autor Pierre Bollet, lançado em 1963. O Planeta dos Macacos teve uma grande influência sobre muitos filmes, mídia e arte, bem como a cultura popular. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Faces Famosas. Peço e conto muito com seu apoio. Então deixe seu like e inscreva-se no canal. Vamos agora ao antes e o depois. Charlton Heston, um dos maiores atores da história do cinema, foi o grande protagonista George Taylor. Infelizmente, Charlton faleceu em 2008. Ele estava com 84 anos de idade e deixou um legado imensurável para o cinema mundial. O excelente ator britânico Rod MacDowell deu vida ao personagem carismático Cornelius. Em 1998, infelizmente, o ator faleceu vítima de câncer. Ele estava com 70 anos de idade. A consagrada atriz Kim Hunter deu vida à excelente personagem Doutora Zira. Kim morreu em 2002 vítima de ataque cardíaco aos 79 anos de idade. Por toda sua contribuição para o cinema, ela possui duas estrelas na calçada da fama. Um dos primeiros astros do cinema, o ator Maurice Evans, deu vida ao personagem Doutor Zayus. Infelizmente, o ator Maurice Evans faleceu em 1989. Ele estava com 87 anos de idade. O presidente da Assembleia dos Macacos foi interpretado pelo consagrado ator James Whitmore. Infelizmente, James faleceu em 2009 na sua casa em Malibu, nos Estados Unidos. Ele estava com 87 anos de idade. O lendário ator James Daly deu vida ao personagem Doutor Honorius. A ex-atriz e modelo Linda Harrison foi a musa do filme e a personagem Nova. Atualmente, com 78 anos de idade, Linda trabalha como produtora de cinema. Ela é a única atriz ou ator viva que fez parte do filme e do elenco principal Planeta dos Macacos. O ator Robert Gunner interpretou o personagem Lendon. Robert, infelizmente, morreu em 2001. Ele estava com 70 anos de idade. O grande ator Lou Wagner interpretou o excelente personagem Lúcius. Mesmo no alto dos seus 83 anos de idade, Lou Wagner segue firme e forte, tocando sua carreira de ator. Esse foi o antes e o depois do elenco principal do lendário e saudoso filme Planeta dos Macacos. E para você que chegou até aqui, eu só tenho que te agradecer e pedir mais uma vez pelo seu apoio. Então, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto